Marcianita A chegar até onde estás Pois na terra Sou logrado Em matéria de amor Sou sempre passado para trás Quero uma moça de Marte Que seja sincera Que não se pinte Nem fume nem saiba Se quer ou quer ou canro Marcianita Franca ou negra Gorduchinha, magrinha Baixinha ou gigante serás Meu amor A distância Nos separa Mas no ano setenta felizes Seremos os dois Quero uma moça de Marte Que seja sincera Que não se pinte Nem fume nem saiba Se quer ou quer ou canro Marcianita Franca ou negra Gorduchinha, magrinha Baixinha ou gigante serás A distância Nos separa Mas no ano setenta felizes Seremos os dois Marcianita Se em Deix contexto Mais no ano setenta felizes Marcianita